Hoje nós vamos falar também sobre aquecimento global, com um climatologista que fala que o aquecimento é conversa pra boi dormir. Eu vou conversar com o Ricardo Felício, venha pra cá. O que você acha da teoria, das teorias de que o aquecimento global está derretendo o gelo do continente? Não tem prova científica do aquecimento global. Até hoje nós estamos com essa historinha, a mesma coisa. O clima vai mudar, o clima vai mudar, o homem mexe no planeta, não sei o que, e não mexe nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Você destruiu aqui, não tem consequência? Não, não, não. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso são ações locais e não são ações planetárias. Mas no local funciona? Mesmo assim, a alteração é muito pequenininha. O gelo não está derretendo lá? Não, o gelo derrete e congela de novo. Tem os seus ciclos. Como é que é o negócio do nível do mar? Não está subindo o ano a ano? Não, o nível do mar continua no mesmo lugar. Tem, tem essa história também. Ah, as calotas estão derretendo. Não. O nível do mar está no mesmo lugar. Então, que alívio que você me dá. Então vamos para o efeito estufa. Como é que é? O efeito estufa é a maior falácia científica que existe na história. A famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. A influência do desmatamento no clima global. Não existe. Não. Infelizmente... Não existe? Não. E no clima local? Mais ou menos. É, uma coisa que as pessoas também não sabem... Quer dizer, a Amazônia então não é o pulmão do mundo? Não, tem que tomar cuidado... Não, nunca foi. Nunca foi. E não tem influência... O desmatamento não tem influência no clima? Vamos supor que você tira toda a Amazônia de lá. Tira tudo... Tira tudo lá. 20 anos depois, está tudo de novo nascendo. Tudo de novo nascendo tudo. Mas leva 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos depois, está tudo de novo nascendo tudo. 20 anos depois, está tudo de novo nascendo tudo. 50 anos depois, está tudo de novo nascendo tudo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL